Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem, então a gente acabou de dar uma visão geral do que o Ayurveda entende como a promoção de um sistema imunológico, de um sistema de saúde consistente. A gente tem caracterizado um estado de plena saúde, Sama Odis, um estado onde isso começa a sair de ordem, Vizdrama, um estado onde isso sai bastante de ordem, Vyapat, e um estado onde isso deglindalou muito, que é o Kishaya. Essas são, digamos, situações onde cada vez mais a pessoa vai perdendo saúde. Existe um estado também, uma outra via, onde a pessoa, por um excesso de alimentação, passa por um polo onde o corpo ficou supernutrido e isso gerou um estado doentio, que é o Odiverud. Para a galera que estuda Ayurveda, vale comentar que isso aqui tem uma relação muito consistente com o processo de desenvolvimento de patologias de desequilíbrio de Vata Pitcaf. O primeiro e o segundo estágio, onde você está tendo principalmente o acúmulo e o agravamento, está rolando o Odiverstrama. Quando você passa a ter a terceira fase, que já é um transbordamento e também um início da deposição, você tem o início do Odisse perturbado. Isso daqui, a terceira e a quarta fase, estão mais ou menos por aqui. A quinta fase e a sexta fase, onde o processo de desequilíbrio fisiológico já está muito consistente e os dados já estão muito atacados e a doença já está bem enraizada e gerando diversificação, que são a quinta e sexta, é muito relacionado a esse quarto estágio daqui. Então, isso é um comentário para quem costuma estudar Ayurveda já de uma maneira mais aprofundada. Agora, a gente vai começar a falar sobre esse cara daqui, o Agni. Vale dizer que o Agni é uma das principais forças da natureza e tanto, digamos, ontologicamente, naquele processo dos panchamahabutas, que a gente falou que o Agni era um guias que representava a energia da transformação, mas também num nível mais biológico. No nível mais biológico, ele é principalmente expresso pelo Sol, de uma maneira mais simbólica no nosso sistema solar, ele é Súria. E a Lua é Chandra. Então, essas duas energias, de alguma maneira, se equilibram ao redor da Terra para que seja possível uma biologia tal qual a gente conhece. Ok? Só que a gente vai ver que o Agni é muito mais do que o fogo digestivo, né? Que normalmente a tradução nos livros ou qualquer coisa assim de Agni é como fogo digestivo. Mas a concepção que me parece mais apropriada é poder metabólico. E poder metabólico é basicamente a capacidade de transformar tudo aquilo que não é você em você. Ou seja, se eu tomo um chá agora para melhorar a minha garganta, para poder falar melhor durante a gravação. Então, esse chá, ele só vai fazer bem para mim porque tem um poder digestivo dentro de mim, transformando aquilo que não sou eu, que é esse chá, em eu, que é as minhas células passando a se apropriar daquelas propriedades químicas, aqueles aspectos energéticos, para corrigir o estado de desarmonia que estava presente. Então, para a gente ter uma boa saúde, Ayus, no Ayurveda, a gente precisa de Odis. Para a gente ter Odis, a gente precisa ter um bom Agni. Para a gente ter um bom Agni, a gente precisa de Odis. Então, vamos ver como é que isso se organiza no nosso sistema. E atenção, é muito importante entender que Agni e Pita são entidades relativamente próximas, mas não são exatamente a mesma coisa. E aí, para isso, a gente vai usar os atributos. Então, vamos falar agora de Agni. Ígnium. Fogo. O Agni, ele é o imperador do Ayurveda. Tudo que a gente faz no Ayurveda é para deixar o Agni feliz. Porque com o imperador feliz, tudo fica mais fácil de funcionar no nosso reino, que é esse corpo daqui. Então, em termos energéticos, ele é o Pantyamahabhuta. Ele é aqueles princípios fundamentais da manifestação da matéria. Pantyamahabhuta. Responsável por tudo no universo que é de transformação. Nossa, esse N ficou quase um N. Transformação. Transformação significa necessariamente A virar B. Em termos de atributos, gunas. Então, se uma coisa começou com determinados atributos e depois passou a ter outros atributos, é porque aqui existiu o Super Agni. Tá? Então, esse é o nosso Super Homem aqui. Em termos mitológicos, Ele é a grande inteligência que está associado também ao Mahato. Existia duas energias que são principalmente o céu e a terra. Os povos primitivos, isso ainda no tempo do Rig Veda, não existia tanto a cosmologia da forma como ficou na cultura védica depois. Existia em cima o céu, embaixo a terra. Existia entre essas duas coisas. O ar se movimentando, o fogo e a água. Então, o Agni está entre esses dois elementos. E do Agni com a água, veio o vento. Isso ainda é explicado de alguma forma mitológica. Não é uma explicação ayurvédica isso daí. Então, basicamente, do fogo primordial com a água primordial, veio o prana. Então, nessa leitura inicial, o sopro vital, ele ainda era gerado a partir dessa inteligência fundamental, que é mais ou menos o conceito que depois vai virar o puro chá, e dessa matéria primordial, que depois vai virar para a crítica. Uma filosofia depois, posterior. Aqui ainda não é uma explicação filosófica, como é a explicação sangue. É uma explicação mitológica. Existia o fogo, existia a água, e aí quando essas duas coisas se misturam, o que gera? Vapor. Então, essa é uma explicação onde o vento nasce a partir da união dessas duas coisas. E esse vento é a energia do movimento da vida. Ok? Então, essa é a explicação mitológica. Mas, em termos somáticos, ela é basicamente expresso através da energia de Pitta, que é um dos três que normalmente são chamados de Doshas, que eu tenho, a princípio, uma predileção de chamar eles, tal qual o Tcharak chama, de Datos. Porque Vata, Pitta e Kafa são sistemas de suporte à vida também, assim como os Sabta Datos, que a gente costuma chamar, que é Rasa, Aracta, Mansa, Meda, Asti, Madha, Chukra. Plasmático, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, medular, reprodutivo. Então, de alguma maneira fundamental, a energia que carrega o principal atributo de Agne, que é a transformação, é Pitta. Só que Pitta ainda é uma energia que tem alguns atributos como úmido e fedido. ou seja, a gente tem um odor Acre. Enquanto que o Agne é seco e leve. Então, de alguma maneira, quando o Agne entra no nosso corpo, ele só consegue entrar de uma forma mais consistente através de Pitta. Para a nossa fisiologia aguentar essa energia sem se queimar. A água, de alguma maneira, mantém ela sem gerar uma combustão no nosso sistema. Como o ácido gástrico, por exemplo. O ácido gástrico está ali, mas ele não te dissolve ainda que ele tem um pH muito alto, é muito baixo, né? Ele seja muito ácido, muito corrosivo, porque tem uma estrutura protegendo ali e você, de alguma maneira, consegue negociar. Mas o Agne, ele tem esses seguintes atributos. Ele é seco e leve, enquanto que o Pitta é úmido e também tem um odor desagradável. Basta você cheirar o sovaco e você ver aquele cheiro assim, bem, assim, um pouco gostoso, porque aquilo é um agravamento de Pitta e não exatamente um agravamento de Agne. Em inglês, um vassanoado escreve o Agne como um mnemônico, onde cada letra é uma coisa. O A, ele chama de Awareness, que em português não tem uma tradução exata, mas ele poderia ser assim, um estado de presença, estar ciente, estar ligado na fita. Ok? O G, ele chama de Governor, que é mais ou menos a sensação assim, do responsável pelo funcionamento geral. Não é governador, ele é, de alguma maneira, assim, governante. Nem é governanta da casa, ela não é responsável para que toda a casa esteja em dia, esteja em ordem. O N é nutrição, nutrition, responsável para fazer com que o nosso corpo continue recebendo alimento, e o I é inteligência. Então, quando a gente for ver as funções do Agne, a gente vai ver que o Agne, cara, é responsável por tudo que existe em termos de fisiologia estar operando. Então, basicamente, esse treco daqui é muito importante para tudo na nossa vida. E ele é o principal foco de uma vida saudável segundo o Ayurveda. Bom, agora a gente daqui a pouco vai começar a falar de Vata, Pita e Kafa em relação com a Agne. Não ainda de acordo com a característica das pessoas, que é o aspecto que normalmente tem mais ibope, vamos chamar assim. Mas, o que é fundamental é escrever assim, Agne é um princípio de governança inteligente, inteligente. Ele é o manda-chuva, ele é o que garante que tudo funcione, ele é, em um certo sentido, o poderoso chefão, só que para a gente ele é um poderoso chefão para o bem. ele é inteligência, ele é inteligente que governa que a nossa estrutura, o nosso Ankhara mantenha uma capacidade de operar a nossa vida enquanto vida. Então, ele tem muitos atributos parecidos com o Mahat, ainda que ele não seja o Mahat, que é aquela inteligência cósmica, não sei lá, a gente começou a moto um pouco atrás, ele tem o princípio de ser uma estrutura, ela nunca existe por si só, mas ele é uma estrutura inteligente que permeia todo o resto. Ok? Então, isso é o fundamental de entender o Agni no teu sistema. Você nunca vai encontrar o Agni no teu sistema. Você sempre vai ver as funções dele, se estão operando ou não, e aí você vai dizer se a central de comando está funcionando ou não. O Agni, ele é, de alguma maneira, o que permite que o fluxo de Prana exista. Então, o Prana, ainda que ele seja a manifestação do movimento cósmico, o Agni, ele está muito associado ao princípio de consciência, ao puro chá, em certo sentido. Ele não é material, ele é só o processo metabólico, mas ele é um processo metabólico muito inteligente, muito bem direcionado e com uma capacidade de governança, governança no sentido de inglês, governance, no sentido de gerir amplamente um monte de coisa incrível. Ok? Então, a gente vai ver que Vata, Pita e Kafa, de alguma forma, também estão a serviço do Agni. Isso é o que é mais importante. Vata, esse Vata tem acento em cima, é Vata, Pita e Kafa devem estar a serviço de Agni para que haja saúde. esses três de alguma maneira devem estar sob a regência de Agni. E essa é uma visão bem diferente de olhar do Agni só se expressando em Pita, que é o que a gente vai ver mais para frente. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.